Oi gente, o vídeo de hoje vai ser farofa low carb. Aqui no processador eu vou colocar 4 ovos inteiros. Meu processador tá assim, mas não é sujeira não, é porque eu bati a farinha de frango que eu fiz agora nele e eu nem lavei, porque agora eu vou fazer uma farofa de frango. Então, processador com restinho de frango fica melhor ainda. E agora eu vou fazer uma farofa de frango low carb. 4 ovos inteiros. E eu vou colocar, hoje no almoço da gente, a gente comprou frango assado. Veio até nesta bandejinha aqui e sobrou peito de frango. A gente almoçou frango assado, sobrou o peito do frango. Aqui eu tenho 100g, eu vou bater essas 100g desse peito de frango aqui, que era frango assado, que a gente comprou hoje lá na churrasqueira. Vou bater aqui, junto com esses meus 4 ovos. Vou bater no processador, mas vocês podem bater no liquidificador de vocês, devagarzinho, para não queimar o liquidificador. E vocês podem bater, eu vou bater aqui no processador. Claro que quem não tiver sobra de peito de frango assado, que nem eu tenho aqui, que sobrou do meu almoço. Pode usar peito de frango cozido também, que não tem problema nenhum, é só cozinhar o peito de frango e usar. O creme de ovo com o peito de frango. Coloquei aqui a panela no fogo, vou colocar um pouquinho aqui, um fiozinho de azeite. E vou colocar aqui o meu ovo batido com frango. Que eu bati no processador, fazer farofa low carb. Agora, eu vou mexer aqui. Fazer tipo um ovo mexido mesmo. Não tem tempero nenhum, é só o frango, peito de frango. Na verdade, o peito de frango já estava assado, como eu disse, foi sobra do almoço. Do peito de frango que a gente comeu no almoço, frango assado. Já fica bem sequinho. Já fritou bem, ficou bem sequinho já aqui. Eu vou bater de novo no processador. Eu vou bater aqui, nesse meu processadorzinho aqui, do mixer mesmo. Vou bater aqui, o meu frango com ovo. Ainda está um pouco quente, não tem problema. Vou bater até ele virar uma farinha. E nessa mesma panela aqui, eu vou usar ela para continuar fazendo a farofa. Já bati aqui, olha como ficou aqui, o meu frango com os meus ovos. O meu peito de frango que eu bati com os ovos, dei uma cozinhada e depois bati aqui. Agora, eu vou passar ele aqui para uma outra vasilha. E para esta outra vasilha aqui, para continuar a minha farofa low carb. Quem diz que em low carb não tem farofa? E uma farofa deliciosa ainda. Agora, aqui nessa panela aqui, na mesma panela onde eu fritei agora de pouco o frango com ovo, eu vou fritar aqui bacon. Aqui eu tenho bacon cortado bem pequenininho. E tenho linguiça. O recheio da farofa de vocês, vocês usem o que vocês mais gostarem. Vou fritar o bacon, linguiça. Podem colocar cenoura ralada se quiserem, se gostarem. Hoje eu não vou colocar cenoura na minha. Mas aí fica pimentão, se vocês gostarem também, cenoura. Fica a critério de cada um. Vou colocar aqui meia cebola roxa e três dentinhos de alho. Para fritar aqui junto com o meu bacon e a minha linguiça. O cheiro está espetacular. Cheiro de alho frito com cebola, bacon, linguiça. Vocês podem usar linguiça calabresa, linguiça portuguesa, linguiça que vocês mais gostarem. Vou deixar dar uma boa murchada aqui na cebola e no alho. Vou acrescentar, ó, presunto picadinho em cubinhos. Uma curiosidade, presunto aqui em Portugal é conhecido como fiambre. O presunto que eles conhecem como presunto aqui é aquele presunto de esparma. Esse presunto aqui que a gente conhece como presunto no Brasil é conhecido aqui em Portugal como fiambre. Então, já coloquei o fiambre aqui em Portugal ou presunto aí no Brasil. Colocar um pouquinho de ervas desidratadas, salsinha, cebolinha, ervinhas mesmo desidratadas. Colocar também um pouquinho de pimenta do reino. Eu já posso acrescentar o meu peito de frango batido com o ovo. Se vocês quiserem ralar cenoura, colocar aqui, fica a gosto de vocês. A minha vai ser essa daqui, ó. Esta farofa aqui, deliciosa. Eu amo farofa, amo. Eu não vou colocar sal no final só, que eu vou provar e ver se precisa de colocar algum pouquinho de sal. Depois que eu desligar o fogo. Porque já tem o bacon que é salgado, a linguiça que é salgada. O frango, o frango que eu usei foi o resto do peito do frango que sobrou do almoço. Então, já tinha tempero nele. Agora, vou desligar o fogo. E está pronta a minha farofa low carb, deliciosa. Eu vou provar e ver se precisa de algum pouquinho de sal. Vocês podem colocar salsinha também, fresca. Eu coloquei desidratada, mas vocês podem colocar fresca se quiserem. Não precisa pôr sal. Está ótimo de sal para mim. Mas aí, é a gosto de vocês. Está pronta a minha farofa low carb. Vocês podem fazer farofa com couve. Eu já fiz, fica uma delícia a couve refogada. Depois, usa só a farinha de frango aqui com ovo. Igual eu fiz agora. Na couve, bem refogadinha, com um pouquinho de bacon. Fica sensacional. Farofa pronta. Agora, é só fazer aquele belo churrasco e uma salada de folha maravilhosa. E acompanhar aqui com uma farofinha deliciosa. Essa farofa aqui vai surpreender o paladar de vocês. Vai ser uma surpresa de tão gostosa que é. Se você for novo aqui no meu canal, seja muito bem-vindo. Se ainda não é inscrito, se inscreva no canal. Ative o sininho para receber todos os meus vídeos de artesanato e culinária. E não se esqueça de deixar um joinha para mim se gostar desse vídeo. E façam essa farofa, porque ela é maravilhosa, low carb, deliciosa. Meu vídeo de hoje, desta farofa low carb, deliciosa. É deliciosa, vocês podem fazer que eu garanto. Obrigada gente, fiquem com Deus. Beijos e até o próximo vídeo. Tchau.